E aí DJ GM, que é o Mandrake, Mandrake na voz Me veio um flashback do passado, de quando a gente se conheceu Tava malu e nosso santo bateu, era a martinela do cabral, do show do Daleste Você tava de vermelho, eu de Spring Blade, verde e preto Fez prancha babyliss, bateu na bunda o cabelão, a lente da minha lupa combinava com o batom E na pista do lado, bebê do pichote, ninguém tava na pista, gerou no camarote Pulseirinha esgotada, periei por fechada, eu tava com a mais gata, me lembro como alguém São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais Me veio um flashback do passado, de quando a gente se conheceu Tava malu e nosso santo bateu, era a martinela do cabral, do show do Daleste Você tava de vermelho, eu de Spring Blade, verde e preto Fez prancha babyliss, bateu na bunda o cabelão, a lente da minha lupa combinava com o batom E na pista do lado, bebê do pichote, ninguém tava na pista, gerou no camarote Pulseirinha esgotada, periei por fechada, eu tava com a mais gata, me lembro como alguém São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento e não volta mais É o GM no beat, emplacando mais uma É que tem um furioso, que quer saber de onde eu vim, pra onde eu vou Se minha corrente é ouro, essa eu comprei lá no posto de piranga Quer saber quanto tenho no gozo, vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos, e os magrelo das antigas, tá gordão de grana Deixa eles pensar, deixa eles saber, quem é que tá no poder Se tu não conhece, eu vou te dizer, é os favelado Se toca a fé é minha XRE, eles vão ver e vai tentar fazer igual Assiste aí os favela vencer, nós passou de ser tirado Eu vou de cabelo, na gilha e camisa de time Radei banhador de ouro, minuto de machine Dinheiro pra nós é matou e nós vai multiplicado Se quer saber de onde vem, depois te conto É que tem uns furioso, que quer saber de onde eu vim, pra onde eu vou Se minha corrente é ouro, essa eu comprei lá no posto de piranga Quer saber quanto tenho no gozo, vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos, e os magrelo das antigas, tá gordão de grana É o GM no beat, emplacando mais um É que tem uns furioso, que quer saber de onde eu vim, pra onde eu vou Se minha corrente é ouro, essa eu comprei lá no posto de piranga Quer saber quanto tenho no gozo, vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos, e os magrelo das antigas, tá gordão de grana Deixa eles pensar, deixa eles saber, quem é que tá no poder Se tu não conhece, eu vou te dizer, é os favelado Se toca as B, é minha XRE, eles vão ver e vai tentar fazer igual Assiste aí os favela vencer, nós cansou de ser tirado Eu vou de cabelinha, gilha e camisa de time Adebanha todo de ouro, minuto de machine Dinheiro pra nós é mato, e nós vai multiplicado Se quer saber de onde vem, depois te conto É que tem uns furioso, que quer saber de onde eu vim, pra onde eu vou Se minha corrente é ouro, essa eu comprei lá no posto de piranga Quer saber quanto tenho no gozo, vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos, e os magrelo das antigas, tá gordão de grana É o bote dos mafiosos, é o funk da quebrada caralho, barulhando tudo É mano, a vida é desse jeito Escolhas, objetivos, metas Basta você querer Basta você enxergar o que tá na sua frente Fecha o ouvido pra muitos, mano Escuta só o que te agrada Escuta só o que te faz bem Tá ligado, mano? Vou contar um pouco da minha história De quando eu andei na escuridão Eu achei que não tinha mais volta Muita poluição no coração Vários momentos vão Mas também não me esqueço dos dias ruins Já ganhei vários não E agora tô na luta do sim É só você ver Que tem uma parede na frente Vé pra acontecer Que ela cai e derretete Mata esmaga da serpente Quebra o laço do passarinheiro Eu sou forte e sou mais que guerreiro Então bola pra frente É só você ver Que tem uma parede na frente É pra acontecer Que ela cai e derretete Mata esmaga da serpente Quebra o laço do passarinheiro Eu sou forte e sou mais que guerreiro Então bola pra frente Vou contar um pouco da minha história De quando eu andei na escuridão Eu achei que não tinha mais volta Muita poluição no coração Muita poluição no coração Muita poluição no coração Vários momentos vão Agora vai numa luta Muita poluição no coração Muita poluição no coração Muita poluição no coração Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começar, tá agora, hein? Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo E se eu te contar minha história, nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero e seria só tempo perdido E que letra por letra escrevi sem caneta que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis Vê minha mãezinha e meus irmãos felizes Vê minha família bem, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe E aí mãe, tudo bem com a senhora? Alô mãe, alô mãe Manda a conta pra mim que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo E se eu te contar a minha história Nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco E com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero E seria só tempo perdido É que letra por letra escrevi sem caneta Que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometi pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis Ver minha mãezinha e meus irmãos felizes Ver minha família bem Isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Alô pai, alô mãe, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês feliz Minha felicidade é ver vocês feliz DJ GEME É UMP DJ GEME É UMP DJ GEME É UMP E aí DJ GEME É UMP E a Mandrake, Mandrake na voz Diretamente é Restante, love, fuck Como é falho ser humano Podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou Que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado Veio de Adão e Eva Agora quem são vocês Pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez Com assemelhão-se muito amor Caprichando a criação VSS duvidou Mas explica aí doutor Como o cego enxergou Paralítico andou Isso é abra do Senhor A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família Ninguém vai tocar O que é do homem Ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado E dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai Tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família Ninguém vai tocar O que é do homem Ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado E dez mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai Tá na sua cabeça Rei do Z 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 Como é falho ser humano Podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou Que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado Veio de Adão e Eva Agora quem são vocês Pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez Deus nos fez Com assemelhosa e muito amor Capricha na criação VSS duvidou Mas explica aí doutor Como o cego enxergou Paralítico andou Isso é obra do Senhor A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família Ninguém vai tocar O que é do homem E 10 mil cairão à direita Mas você não será atingido Porque a mão do pai Tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família Ninguém vai tocar O que é do homem Ninguém vai tocar Mil cairão ao teu lado e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido porque a mão do pai tá na sua cabeça Rei do Z Rei do Z Rei do Z Rei do Z DJ GME Olha os mena de trator, olha os mena de trator Tô o cara, tô pra fazer barulhão e chuta que ele gritou Pô na cena, no show, sinto a vibe, a brisa do flow Entrei em campo agora e já fiz o gol Entrei em campo agora e já fiz o gol Eles querem falar de mim Eles querem muita iva já de mim Pôs nem sabem nem o terço que eu vivi Eu não sofri nem a metade que eu sofri Então pode falar, deixa eles falar De onde eu tô nem dá pra escutar Tô nos autorando No meu chato, fora de falar Ah, ah, ah Manda um capo, eu tô e saquei Ah, ah, ah Criticava e hoje fala Que é meu fã Ah, ah, ah Congelado, mano Põe a misterda Ah, ah, ah Misterda Ah, ah, ah Olha os galera quebrada Tá no topo com a vida mudada, né? Hoje nós só dá risada No sofrimento que nós já passou, yeah E eu jamais me esqueci Cada fé que sempre goiou por mim E hoje tô no trajado de neg E ela é uma chave de Louisville Eu vim de um lugar que se tu ver Tu vai chorar de dó Pode eu sentir frio e sentir minha barriga dando mão Vi vários amigos se perdendo na porra do pó E eu na esperança de ver minha mãe na goma melhor Uau, uau, hoje eu tô bem melhor Uau, 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 hoje eu tô bem melhor Uau, uau, hoje eu tô bem melhor Uau, 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 hoje eu tô bem melhor Olhos menor promissor, cê pensou que era infrator Tá impressionada com lipídio na mão Tem que ver o que o GM lançou Taca a vista e cancela a prestação Mostra uma vista pra recalcar, deixa eu Tô em cama só de apresentação Tipo o perigo eminente de... É, e nem a vaca eu vou deixar pra invejoso Camuflado que tenta colar do lado mais Fiz minha cota e guardei bem na minha memória Quem tava na pior fase pra número de briar Cês tem dinheiro, cês tem a roupa da moda Só que pra colar do lado ainda Nós tá bem mais que acostumado Com o destaque, tá causando um piripaca Cada linha que o bonde manda de polichete Dólar na mesa equivale o que pingou na conta Enquanto nós transverte Pensa quantas recusou de vestir a camisa E pegar no recome Quanto segue liberdade, os amigos de infância O bonde dos moleque Vê se acredita na sorte A Focus White tá bem calibrada Eu tô de maquilar e só cortando o vento As carenagem toda aprimorada Fica extravagante que nem meu talento A tatuagem é a placa verrada Esse é canto de funk no teatro medo Pra contestar que a nossa vitória Foi feita no merecimento Diretamente é Diretamente é Restante de funk É a olímpia ou raridade 2-0-2-1 É na visão DJ Jam Dessa vez eu pensei que eu não ia escapar, moleque Por um pouco Fita isolante na placa Pensou que era o 3 e era nada Não dá pra pegar Esses menores Se de 160 destrava Imagina o que faz de borró Não dá pra pegar Esses menores Não dá pra pegar E os menores que andam Foi na contramão Tirou do fusão Passou a milhão E subiu Baladeirada Quebrada 160 Então fácil virar Multiplico com qualquer cilindrada Acelera Acelera Se a palminha o garapa Eu caio Os mandra que conhecem A sua de terra Quase pega Mas não pega Peguei um cantinho De um empate De um empate E bambineira Acelera Acelera Se a palminha o garapa Eu caio Os mandra que conhecem A sua de terra Quase pega Mas não pega Peguei um cantinho De um empate E bambineira E aí DJ Jam Dessa vez eu pensei Que eu ia escapar Por um pouco Fita isolante na placa Pensou que era o 3 e era nada Não dá pra pegar Não dá pra pegar esses menores Se de 160 destrava Imagina o que faz de forró Não dá pra pegar esses menores Não dá pra pegar E os menores E os menores que a mão Foi na contramão Tirou do fusão Passou a milhão E subiu A ladeirada Quebrada 106 Então faça o virabinho Multiplico com qualquer cilindrada Acelera 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 Tchau Pobinho Guarap Eu caio Os mandra que conhecem A sua de terra Quase pega Mas não pega Peguei um cantinho De um empate Caí E bambineira Acelera Acelera Tchau Pobinho Guarap Eu caio Os mandra que conhecem A sua de terra Quase pega Mas não pega Peguei um cantinho De um empate Caí E bambineira Diretamente Restante Acelera 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 Pega a vida Pega a vida Diretamente Restante Love Pega a vida DJ Will SP É do Brasil Pro mundo Se tu não conhece Então venha conhecer É o Will SP Entendeu filhão? Pra eles eu sou pesadelo Pra elas eu virei desejo Destaque da quebra Eu preto Várias se perde no naipe do nego Tipo um vigarista na cena Nós é causador de problema Esse tá de raça que é fêmea Esse vão ter que aturar Pois ninguém dá para nada Amorral é de quebrada Que foi pra caminhada E hoje é um tapa na cara Debochando da crise De nada que tá rada Hoje a de raça se rende Se joga pra gente Abusiva é as palavras Que a dona da vala Pois ninguém dá para nada Amorral é de quebrada Que foi pra caminhada E hoje é um tapa na cara Debochando da crise De nada que tá rada Hoje a de raça se rende Se joga pra gente Abusiva é as palavras Que a dona da vala Mas nós já corta a raça E elas não entendem nada Pega a visão Pega a visão Pega a visão Pega a visão O USB É fã de um maluqueiro Pra eles eu sou pesadelo Pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o preto Para se perde no naipe do nego Tipo um vigarista na cena Mas é causador de problema Esse tá de raça Que é fêmea Esses vão ter que aturar Pois ninguém dá para nada Amorral é de quebrada Que foi pra caminhada E hoje é um tapa na cara Debochando da crise De nada que tá rada Hoje a de raça Se rende Se joga pra gente Abusiva é as palavras Que a dona da fala Mas nós já corta a raça E elas não entendem nada Pois ninguém dá para nada Amorral é de quebrada Que foi pra caminhada E hoje é um tapa na cara Debochando da crise De nada que tá rada Hoje a de raça Se rende Se joga pra gente Abusiva é as palavras Lembra que a dona da fala Mas nós já corta a raça E elas não entendem nada Pra eles eu sou pesadelo Pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o preto Para se perto No naipe do nego Tipo um vigarista na cena Mas é causador de problema Esse tá de raça Que é fêmea Esses vão ter que aturar DJ Will SP É do Brasil pro mundo Se tu não conhece Então venha conhecer Entendeu filhão? Pode avisar Pode avisar Pode avisar Que o bailão vai começar Outra agora hein Ó Ó É o funk da quebrada Carralho Barulhando tudo Incrível Como o mundo gira, gira E a gente tá no mesmo lugar Olha o impossível Me disseram e afirmaram Paulinho Você nunca vai chegar Ah Eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca Me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar Tô aqui Um aperto de mão Uma motivação Tô aqui Com esse pouco que eu tenho Se tu precisar Tô aqui É de coração, irmão Tô aqui Eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca Me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Tô batendo no ódio com amor Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Minha mãe, minha avó, minha raiz E pra aqueles que me abandonou Se precisar Tô aqui Tô aqui Tô aqui Mais uma vez nós vai de inovação Os menor é atualizadão Oita trajadão de fé e determinação E cada boot no pé é uma sensação de vitória Só Deus sabe a nossa trajetória Os inimigos não querem me ver feliz A inveja é pior que veneno de cobra Mas tem a proteção de Deus e não pega em mim Ignorei os amigos que se diz amigos Só na hora da felicidade Mas não deixei de lembrar os aliados Que tava comigo na hora da dificuldade Minha mãe sempre me descia Cuidado, vê se vestir o mundo é cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra Peça o cara lá de cima Que me protege e me guarde DJ Will SP É do Brasil pro mundo Se tu não conhece então venha conhecer Entendeu filhão? Entendeu filhão? Diretamente é Restante Lofax Restante Lofax Restante Lofax Mais uma vez Nós faz de inovação Os menor é Atualizadão Oita trajadão de fé E determinação E cada boot no pé É uma sensação de vitória Só Deus sabe a nossa trajetória Os inimigos não querem me ver feliz A inveja é pior que veneno de cobra Mas tem a proteção de Deus E não pegue em mim Mas tem a proteção de Deus E não pegue em mim 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 Ignorei os amigos que se diz amigos Só na hora da felicidade Mas não deixei de lembrar os aliados Que tava comigo na hora da dificuldade A minha mãe sempre me dizia Cuidado vê se vestir O mundo é cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra Peça o cara lá de cima Que me protege e me guarde DJ Will SP É do Brasil pro mundo Se tu não conhece Então venha conhecer Entendeu filhão? Entendeu filhão? Diretamente é Restante Lofax Restante Lofax Restante Lofax E aí DJ GM Já mandra aqui, mandra aqui na voz Esse pezinho 35 que me deixa louco Essa covinha no sorriso Sorriso maroto Ela não anda, ela desfila e desfila com o gozo Esse é daquelas quando passa Tu quebra o pescoço Essa garota é uma louqueira Bota Juliette, mistura Maria Geisha Tatu e Marquinha, ela tá demais Tá demais Vai morena Deixa esse cabelo solto Joga a maquiagem Tá ficando pena Olha esse rebolado Me deixa opinado E tá roubando a cena Passa do que é perigoso Eu vou jogar seu jogo Porque eu sou um problema Não mexe comigo não Não mexe comigo não Não mexe comigo não Vai morena Deixa esse cabelo solto Joga a maquiagem Tá ficando pena Olha esse rebolado Me deixa opinado E tá roubando a cena Gostar do que é perigoso Eu vou jogar seu jogo Porque eu sou um problema Porque eu sou um problema Não mexe comigo não Que antes de geme O melhor de São Paulo Morena Esse pézinho brinde O que me deixa louco, essa covinha no sorriso, sorriso maroto Ela não anda, ela desfila e desfila com gozo Esse é daquelas, quando passa tu quebra o pescoço Essa garota é uma louqueira, bota a Juliette, mistura a Maria Gueixa Tatuí, marquinha, ela tá demais Tá demais Vai morena Esse é esse cabelo solto, joga a maquiagem, tá ficando pena Olha esse que é bolado, me deixa opinado E tá roubando a cena Passa do que é perigoso, eu vou jogar seu jogo Porque eu sou problema, não mexe comigo não Vai morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem, tá ficando pena Olha esse que é bolado, me deixa opinado E tá roubando a cena Passa do que é perigoso, eu vou jogar seu jogo Porque eu sou problema, não mexe comigo não Que antes te geme O melhor de São Paulo Fim da quarentena E se eu falar o tato de robô que eu comprei esse ano Vão falar que eu tô mentindo Vão falar que eu tô roubando A tchuminha, a teneira, avestrão preta e amarela De tato corta de giro, os pneu ficou careca Quintão de vintão de vintão com os gols E não tem sinal, e os menor toca os tramoio Os daquita radical, é o quintal dos perigosos Os daquita radical, é o quintal dos perigosos Respeita meu vão, desconhecido pisafô Desconhecido pisafô E se eu falar o tato de robô que eu comprei esse ano Vão falar que eu tô mentindo Vão falar que eu tô roubando A tchuminha, a teneira, avestrão preta e amarela De tato corta de giro, os pneu ficou careca Quintão de vintão com os robôs No meio da favela Sacado os retrovisor, ligo o biscalera É os menor que já vaiou, dia de giro e já era Fica no favor, é porque a vida é reta Só vá com na reta, só vá com na reta Nas favela Nas favela não tem sinal, e os menor toca os tramoio Os motoloque é o dom, que toca no barro, no asfalto e no mundo Os daquita radical, é o quintal dos perigosos Respeita meu vão, desconhecido o bisafo Nas favela é sem sinal, e os menor toca os tramoio Os motoloque é o dom, que toca no barro, no asfalto e no mundo Os daquita radical, é o quintal dos perigosos Respeita meu vão, desconhecido o bisafo É o CL, é o LI, e o placar é o mais bom Diretamente é, restante love fuck Os motoloque é o dom, os motoloque é o dom É o GM no beat, emplacando mais uma Emplacando mais uma Dois cliques, no, Tchancho Vip Tá de 10 a 0 nas presença vip Tá com a beleza em dia, essa mocinha é a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque, as recalcadas já fica em choque Pras inimigas soltou no bigode, se vim toda pá vai sacar do revolve Mãe então desce no chão, mostra que é disposição Tá turbinada, toda espinada, já conquistou o vilão Mãe então desce no chão, mostra que é disposição Essa mulher turbinada, faz equipada que carro de som Moleca de bota, sorriso perfeito, persino nariz, tatuagem no peito Seu perfume é caroli, mergueira, sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na balada é a mais cobiçada, de morena, rosa, sandália, dá pra na carteira de couro Ouro no pessoal, unha francesa e aí vem maquinar Que ela é minha mandraka, né? Tá lá comigo, padre, eu não tinha nada Hoje eu tô prato, hoje eu tô prato, merecedora de fé Que ela é minha mandraka, né? Tá lá comigo, padre, eu não tinha nada Hoje eu tô prato, hoje eu tô prato, merecedora de fé Dois cliques, um, joint o VIP Tá de 10 a 0 nas presença VIP Tá com a beleza em dia Essa mocinha é a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque, mas recalcada já fica em choque Tras inimiga soltou no bigode Se vir toda pá vai sacar do revampo Vai então desce no chão Mostra que é disposição Tá turbinada, toda espinada, já conquistou o vilão Vai então desce no chão Mostra que é disposição Essa mulher turbinada Faz equipada que quero de som Moleca de voto, sorriso perfeito Perce no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é Caroline, herreira Sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na baladeira, mais cobiçada De morena, rosa, sandália, da prada Carteira de couro, ouro, no pessoal Minha francesa e aí, bem maquinada Que ela é minha mandraka, né? Tá lá comigo, padre, eu não tinha nada Hoje eu tô puro, hoje eu tô prata Merecedora de fé Que ela é minha mandraka, né? Tá lá comigo, padre, eu não tinha nada Hoje eu tô puro, hoje eu tô prata Merecedora de fé 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 Merecedora de fé